Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, importantíssimo, ativar as notificações, o sininho, marcar essa caixa, salvar! Então nós estaremos gravando mais uma questão aí de raciocínio lógico, matemático. Pedro caminhou 40 minutos a uma velocidade constante de 6 km por hora e a seguir correu durante 15 minutos a uma velocidade constante de 12 km por hora. A distância total em quilômetros percorrido por Pedro foi, dá para nós fazermos uma regrinha de 3, pronto pessoal, aí nós fazemos uma regrinha de 3. Se 6 km ele faz durante uma hora, que é 60 minutos, nós temos que transformar, aqui ele está dizendo que a velocidade é de 6 km por hora, ou seja, a cada hora ele caminha 6 km, essa velocidade. Então, como aqui ele caminhou 40 minutos, nós temos que transformar essa hora em minutos, então uma hora e 60 minutos. Então dá na mesma, eu dizer que ele vai percorrer 6 km em 60 minutos, em vez de colocar uma hora. Então, se em 60 minutos ele faz 6 km, em 40 minutos ele vai fazer quando? A regrinha é de 3, né? Um macete para concurso é você multiplicar cruzado e colocar já embaixo, o parceiro do x aqui é o 60, então a gente já coloca ele embaixo dividindo. Então, em cima vai ficar 6 vezes 40, embaixo dividido por 60. Aí nós podemos simplificar esse zero em cima por esse zero embaixo, né? E automaticamente ficou 6 em cima e 6 embaixo, nós também podemos simplificar, né? Dividindo por 6 e por 6, aí vai sobrar só o 4. Então, em 40 minutos ele vai fazer 4 km. Agora vamos para a outra parte. Pronto, a ideia aqui é a mesma, né? Se em 60 minutos ele faz 12 km, em 15 minutos ele vai fazer a quarta parte disso aqui. Mas a gente pode aplicar a regrinha de 3, ó, o parceiro do x é o 60, vai embaixo dividindo, né? E aí nós podemos simplificar, né? Dividindo. É por 4 não, né? É por 15, né? Ó, daí é melhor dividir por 15. Eu vou dividir o 15 pelo 15, vou cancelar ele, né? Vai ficar 1. 1 eu não preciso colocar. E 60 dividido por 15 dá 4. Então, tem esse macete para concurso. Tem gente que não gosta muito, né? Desse tipo de simplificação, mas isso aqui ganha bastante tempo na hora do concurso, né? Em vez de fazer 15 vezes 12, depois dividir por 60. Então, nós simplificamos o 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. Agora é só fazer. 12 dividido por 4 dá 3. Pronto. Então, nesse segundo momento, em 15 minutos, ele vai percorrer 3 km, né? Pronto, pessoal. Agora nós somamos 3 mais 4 é igual a 7. Ficou a letra C, né, pessoal? Espero aí ter ajudado vocês, né? Pronto, e vocês que estão estudando aí para concurso, precisa de questões, né? De resolução de questões específicas, né? Para a sua prova. Entre em contato aí conosco. Nós podemos ajudar você a um preço aí que cabe no seu bolso. Nós podemos ser um parceiro seu aí para resolver as questões para você no particular. Se você tem interesse, entre em contato conosco aí. Até o próximo vídeo. Aqui está o WhatsApp, né? Esse é o meu WhatsApp para contato. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Importantíssimo. Ativar as notificações, o sininho, marcar essa caixa, salvar.